e aí meus amigos gamers tudo bem com vocês bom eu espero que esteja até amanhã para mais um vídeo o vídeo de hoje vai ser relacionado aos aneos qual anel é o anelzinho roxo que você tem atrás aí cara esse anelzinho roxo que você tem aí atrás sentado na cadeira quando você senta na cadeira ele fica encostado na cadeira não é brincadeira galera o anel que nós vamos falar hoje vai ser o anel o anel da torre é o anelzinho aí que muita gente está fazendo a festa nos x1 nas arenas aí é o anel como é que eu posso dizer é o anel do ano né o anel dourado anel de ouro anel místico anel supremo é o anel que todo mundo quer né todo mundo quer mas poucos têm por ter por não ter nem tanto dinheiro assim porque é um anel bem caro geralmente o pessoal que dropa é geralmente difícil de dropar e o pessoal que dropa a geralmente usa mas aqueles que vendem sabe que eles fazem isso que uma faca na sua barriga é só da casa faquinha de serrinha que tem na sua cozinha na sua casa se você não tiver casa é na casa de alguém é na casa as pessoas têm que é uma casa de a casa que é uma faca de serrinha que ela é porque você usa para cortar pão a parte do fio dela é toda serrada serrilhada então nessa faca que eles pegam é o cara que pega esse anel ele pega essa faca ele vê você ele falou cara você quer me vender o anel então o que ele faz ele não te responde ele te manda a faca na barriga assim enfia a faca na sua barriga e quebra o cabo a 3 não consegue puxar a faca aí então é isso que ele faz com você enfia a faca e ainda quebra o cabo você não poder a você não poder tirar o cabo da não tirar a lâmina a lâmina da da faca dentro da sua barriga então é o que eu tenho para falar sobre esses anéis cara eu sei que muita gente está com dúvida sobre esses anéis como eles funcionam o que eles fazem se eles são bons se eles são ruins se eles valem a pena ter eles e eu vou tentar responder o o máximo de coisas que eu puder responder para você deu o máximo de perguntas que eu acho que o pessoal deve ter e as dúvidas deixa eu fechar aqui essa porra que abriu sem querer beleza vamos aqui na história vamos aqui é vamos aqui na 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 aqui é os alguns aqui né tem uns bichos que você mata aqui no caso eu matei só até o andar 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 11 não passei do 11 até fui mas não matei não lembro se com esse cara que eu matei não acho que com esse cara que eu não consegui matar eu só consegui até o 11 eu lembro que eu consegui matar mesmo é o anel ele dropa a partir do level 11 certo que é esse que bicho feioso aqui ó tá mas qual que o anel que você tá falando o anel são esses aqui cara ó os anéis aqui ó é no caso tem cinco anéis é só cinco né deixa eu ver três é o ponto aí é são cinco assim tem função cinco só assim então são cinco né que porra também é o que essa porra de de desgraçado vão inventar desgraça aqui aqui inventar não tem não tem o que inventar e os cara começa a inventar coisa que não tem sentido né começa a inventar as coisas que não tem sentido é então eu vou começar falando sobre o anel trovejado meu camarada o anel do golpe trovejado como ele funciona a coisinha você vai ler aí você não vai testar cara eu não tenho porque testar é simplesmente pelo fato de eu já tá podendo ver o que ele dá aqui e pelo segundo fato que eu não tenho eu não tenho esse anel trovejado aqui eu tenho só o anel ártico ali ó é mas eu tenho porque eu ganhei ainda entendeu não comprei também não dropei porque se eu tivesse dropado eu teria morrido na hora entendeu então vamos falar sobre o anel trovejado como ele funciona esse anel trovejado quando você usa ele eu vou ler o que essa porcaria fala é que essa porcaria fala não que essa porcaria faz ativa o efeito quando você bate no inimigo ele ativa o efeito de bandana elétrica ao atacar fazendo o alvo perder 700 700 hp e dura três segundos o efeito é o efeito causa o efeito eletricidade acumulada e pode acumular até dez vezes após acumular dez vezes a com essa porcaria que acumula dez vezes no alvo a corrente elétrica é após acumular após acumular dez vezes ativam ativa com por aqui um efeito de corrente elétrica causando uma perda de mil você vai perder mil de hp quando acumular dez vezes no alvo entendeu e reduzindo a velocidade de movimento dos adversários durações essa desgraça de tradução é tudo umas porcaria é resumindo quando você ataca o alvo o alvo perde 700 hp e quando acumula dez vezes o alvo perde mais mil deu se bateu 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 do mil bateu mil 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 então mais você bater no cara mais a cabeça vai perder e além de dar uma redução de movimento no cara de cinquenta por cento por três segundos certo então cada vez que ele comba o dez o cara vai ficar no slow por três segundos depois que comba mais então quanto mais você bater no cara mais ele vai ficar no slow e não vai ficar no slow então mais ou menos é mais ou menos isso daqui esse anel aqui então o primeiro eu vou ler todos os anéis depois eu falo qual que é o melhor e qual que eu acho o melhor e pra qual classe usar e tal então vamos para o segundo aqui que é o anel mais começado pelo jogo do grande fantasia morou cara então esse anel aqui dos chegados são é o anel que mais tem gente comprando ele aí essa talvez eu não sei se você está meio que ligado no jogo aí mas geralmente aparece lolita aparece os caras mais ricos do gf dizendo que compra anel da pira que ele só o anel da pira é o anel da pira né que o cara quando o cara compra o cara fica pirado entendeu ele sai dando pira em todo mundo então como é que ele funciona ativo efeitos explosão poeira fazendo o alvo perder 700 hp provocando o efeito chamas acumuladas dura três segundos o efeito chamas acumuladas pode acumular até dez vezes após acumular dez vezes causa um efeito flamejante fazendo os inimigos perderem 3 mil de hp pode ativar o efeito chamas acumuladas entendeu é quando você bater no cara bater 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 ele vai perder 3 mil de hp no caso se você bater dez vezes nele debatendo do rifle tudo que você fizer em relação a atacar seu inimigo que ativar aqui combate às vezes o cara vai perder 3k de hp velho é a duração de três segundos essa porra tá bugada pode ativar o efeito chamas acumuladas fazendo os inimigos perderem 3 mil de hp pode ativar o efeito chamas acumuladas da duração de três segundos esse anel que o anel que todo mundo quer mas geralmente todos que que você acha que você vê que é ful aí que tiver dinheiro ele vai comprar esse anel entendeu porque esse anel que o que o pessoal mais quer é o que o pessoal mais cobiça ele então eu vou recomendar se você quer comprar esses anel compra um desse aqui cara se tiver dinheiro que comprar o primeiro junto a dinheiro de comprar esse anel aqui ó anel da pira você vai ficar pirado vai ficar igual o john stater moro aquele cara do filme do 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 macron naquele filme o macron na adrenalina pura lá adrenalina totalmente adrenalina algo assim aquela porra lá o cara fica pirado entendeu a comprasse anel você vai ficar igual aquele cara do filme então vamos para o segundo anel ártico ativa o efeito calafrio congelante fazendo o alvo perder 500 de hp quando ele ativar esse efeito congelante no sopo no caso quando você atacar seu oponente vai perder 500 hp e 1 de velocidade de movimento é eu fico lento aqui e não falo agora vou continuar falando 500 de hp e 1% de velocidade de movimento ativa o gelo acumulado que dura 3 segundos se acumular 10 vezes no caso ele após acumular 10 vezes efeito de o gelo acumulado faz os inimigos perderem 2k de hp então os dois anéis que eu recomendo você ter cara meu camaradinha é você que tá aí atrás desse pczinho totalmente totalmente top é pc gamer vou parar de enrolar vou começar a falar ligeira essa porra quanto foi enrolando moro ó cara os dois anéis que eu recomendo você ter é esse anel aqui no caso eu vou mostrar agora esse anel da hora porra moro esse anelzinho aqui que é o anel pira não pira não é o da pira é o outro né esse aqui é o ártico que você vai congelar seu inimigo moro ó cara vai congelar o antes dele então é esse aqui e esse aqui eu recomendo você ter ah mas eu vi que o calma vou continuar explicando vou continuar explicando agora vamos pro próximo que é o vendaval que é o anel que o que que é que que é que é que é o que que o lixoso lá da o que que tem esse anel que ele tem aqui ele chora quando vai x1 que daí nós usa os anel ele fala que o meu anel é o melhor ele fala é esse o anel é o melhor porra então agora vou falar sobre ele anel do vendaval ativa a benção vendaval ao atacar 10% de chance de reduzir a cara desse sinal não é bom 10% de chance de reduzir o tempo de recarga de todas as habilidades meu camarada não importa qual seja a habilidade de você usando um cara por exemplo uma habilidade longa no caso dessa daqui que é o a propagação do veneno ela demora 35 segundos para recarregar lá então tipo se você olha esse anel aqui cara e você ficar batendo no x1 cara essa espio aqui ela nunca vai desativar porque ela vai estar toda hora toda hora que você estacar 10 vezes no cara e você não demora 10 segundos para dar 10 ataques você é um um DPS pô DPS é danos por segundo você dá você dá no caso é no caso é eu acho que no GF é até mais do que DPS você não dá DPS você dá DPLS tá ligado é danos por milhas de segundo tá ligado então é isso cara esse anel aqui também é muito bom se você quiser ter também é bom ter mas é caro não vou continuar lendo falando sobre ele eu tô dando uma explicação sobre o item porque não adianta só vim aqui falar pra você o que que ele dá e poda tá ligado isso aqui você também pode fazer só você pode vir aqui ler também o que que ele dá mas eu tô explicando o que ele faz detalhadamente entendeu caso você tiver alguma dúvida você tira agora é no caso tava lendo aqui é 10% de reduzir a habilidade ali em 1 segundo ativar o efeito foice é ólica duração de 3 segundos pois é ólica é acho que é ólica né e ólica acho que é isso pois é ólica acumula até 10 vezes após acumular 10 vezes os inimigos mais próximos perdem 1k de HP ele não é tão forte que nem o pira e o arco mas o benefício que ele te dá ele reduz a sua skill cara você for um S1 se você for um sei lá qual que é uma classe que usa aqui cara eu acho que se você usar em DK isso aqui é bom porque você lembra aquela isso que eu falei pra você lá no tutorial do DK que é a skill do zelo você não pode se você não usar ela você fica sem dano então se você usar o zelo você usar esse anel aqui toda vez que você ficar batendo no seu inimigo o zelo vai recitar rápido então sempre você vai ter pra DK isso aqui cara é muito top cara esse anel pra DK eu vou te contar é top eu vou ver se eu consigo pegar pro meu DK ele é bom é isso vou falar uma palavra do próximo agora é o próximo anel do demonólogo anel do demolongo anel do demonólogo vamos ver o que ele faz ative o efeito contrato de almas ao atacar que dura 3 segundos e faz o alvo perder 500 de HP e menos 1 de velocidade de ataque e pode ativar o efeito almas acumuladas almas acumuladas que por sua vez pode acumular até 10 vezes entendeu o que acontece você pode reduzir a velocidade de ataque do cara em 10% após acumular 10 vezes o efeito o efeito absorver a alma faz os inimigos perderem 500 de HP e restaura 500 de HP então o cara perde 500 de HP e você ganha 500 se o cara perde 500 você ganha 500 tipo toda hora e fala que ele vai ficar lento ele vai perder 10% ele vai ficar lento não ele vai perder 10% de velocidade de ataque ah mas ele ta falando que ele vai ficar lento não vai ficar lento ele vai ser que vai bater de velocidade de ataque ele vai continuar rápido entendeu então mas aqui o digamos que esse anel aqui seja mais pra você se curar ah mas ele é anel demonólogo vou colocar no meu demonólogo meu camarada se você é mago já recomendo já recomendo que você nem use esse anel aqui ah por que que vai gerando porque porque mago meu camarada ele funciona da seguinte forma mago ele bate com trinca ele tem que trinca ele tem que prender ele tem que fazer aquilo ele não vai ficar batendo 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 esse anel não vai acumular entendeu 10 vezes porque ele é 3 segundos só esse anel aqui é mais pra ninja é pregador level 100 tem que mais que pode usar essa porcaria que o ômega se quiser usar mas eu não recomendo recomendo usar aqueles da torre porque a torre da cw dá mais dano né dá danos em skills então pra ômega eu recomendo usar aqueles lá não recomendo dar esses daqui ah mas eu quero colocar porque eu sou coloca meu camarada ai fua aí eu enche o seu ômega de essas porcaria aqui e coloca porcaria não porque é um anel a porcaria que é boa né no caso então se quiser colocar for full rico ai enche esse anel da torre compra todos de uma vez já enche seu char de anel da torre pega equipa ele em vez de você equipar arma você equipa anel da torre em vez de você equipar um escudo equipa anel da torre em vez de você equipar um peito roxo você equipa anel da torre em vez de você equipar uma calça equipa um anel da torre em vez de você equipar são 5 ó 5 anéis certo 5 anéis 5 peças do set você equipa todos esses anéis aqui no seu set no lugar de equipar o seu set entendeu então é isso ai galera o que eu tinha pra falar sobre esses anéis é isso aqui cara esse anel aqui eu não recomendo você usar não cara ah mas eu não recomendo só porque o efeito dos outros são melhores entendeu cara esse aqui além de ser no caso esse aqui ele tira 1k de hp mas ele reduz os skills esse aqui também é bom entendeu esse trovejado cara esse aqui também não é tudo aquilo mas porra é dois velocidades do cara de movimento entendeu se você quiser catar um cara que você fica correndo isso aqui é legalzinho entendeu é então é isso cara e esse daqui e os que mais dão dano são esses dois aqui os dois que mais dá dano são esses aqui esse o pira e o ar tipo então esses dois dão mais dano usando os dois juntos dá 5k de dano no cara tipo 5k de dano de dano que o cara vai levar cara é esse que você dê 10 ataques no cara tipo são 5k mais os outros 700 ali então eu não sei se aqueles 700 funcionam certinho 700 mas eu sei que quando ele acumula os 10 é certeza que dá 300 entendeu eu não sei se tá bugado aquele 700 mas o que eu lembro que eu fui x1 com os cara ai que eu usei esse anel não dava 700 dava 70 80 não sei tipo não dava 700 entendeu porque senão seria muito roubada você fica de 700 tipo o cara vai morrer em questão de um segundo entendeu não vai dar nem tempo do cara pensa que imagina 700 700 aí mais 3 mil então tipo eu acho que é bugado essa parada que eu fui x1 com o cara e não deu 700 deu só 2 mil no caso mas então é isso galera se você tiver dúvida se você tiver alguma dúvida sobre esse anel aqui agora não tem mais é bom é bom é top é caro é também é caro então é isso aí entendeu se vocês quiserem ter procurem aí comprar juntar bastante gold ou ou procura dropar aí nas torres que eu acho muito difícil conseguir dropar porque é difícil é difícil de cair no boss então então é mais difícil você pegar ele de alguém então tipo pegar na hora de escolher então se você conseguir pegar esse anel aqui você é um perigão da alvorada moro que eu consegui esse anel aqui eu acho que deus falou pra mim assim porra crazy hunter você tá há tanto tempo nesse jogo maldito aí você tá há tanto tempo sofrendo culpando culpando é você levou bom uma vez que você perdeu sua conta e recriou do zero e porra aí tá aí um sofrimento vou te dar esse anel entendeu vou te dar esse anel porque você pra você ficar um pouco feliz não parar de jogar esse jogo entendeu acho que foi isso que deus pensou na hora mandou lá pra minha love e aí ela mandou pra mim entendeu então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou desse vídeo aqui pô dá aquele like cara ó o like não o like é grátis você não vai pagar nada pra dar o like eu também não dava lá que antigamente no vídeo de ninguém mas toda vez que eu ver um vídeo que eu gosto eu dou like fica o like funciona porque pra que o like é tão importante quando você dá like no meu vídeo é se meu vídeo der bastante like é ele vai ser distribuído mais para as pessoas que procuram coisas gf entendeu então se você der bastante like toda vez que você ver meu vídeo se der like, 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 não é que eu to me engano do like mas porra é uma maneira de você me ajudar né cara eu vou começar a cobrar também vou começar a fazer vídeo cobrando de você pra você poder assistir essa porra entendeu então dá aquele likezinho foda pra me ajudar aí e cara se você puder compartilhar também compartilha aí com seu colega, com sua namorada, com sua mãe, com sua avó, com sua tia com todo mundo da sua família manda aliás colocar anel de torre e manda ele sair matando todo mundo entendeu e se você puder se inscrever no canal que você vai se inscrever você vai ser um inscrito pô você vai ser foda entendeu você vai ganhar todas as dicas que eu tenho pra dar aí de todas as vezes que eu for fazer alguma coisa pra ajudar você vai tá aí em primeira mão ativa o sino que você ativando cada vez que você a vez que você se inscrever vai aparecer um sininho aí ele vai ficar normalzinho assim o sininho brilhoso moro aí você clica em cima mais uma vez e clica pra ativar a notificação ele vai ficar parecendo que ele vai tá balançando tipo vai ficar um 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 uma fotinho de um sino balangando assim ó aí então e aí vai ser quando você cada vez que eu colocar um vídeo aqui você vai receber entendeu então é isso aí cara se inscreve aí porra moro e falou e é nóis